Primeira coisa, você vai ter que ter um portfólio bacana para poder ser a isca. O cliente precisa enxergar o tipo de decoração que você faz, qual é a sua forma de trabalhar. Se você não tiver isso de uma forma bem feita, você não vai chamar a atenção do cliente. Então, o portfólio é uma coisa básica. Uma outra forma de você atrair o cliente é por meio das indicações de outros clientes. É o famoso boca a boca. Não existe melhor propaganda do que você ter o boca a boca. E como é que você consegue? Você consegue pegando uma festa absolutamente perfeita para o seu cliente. Se você é contratado por uma família, você montou a decoração e aquela decoração foi absolutamente perfeita, Aquele cliente, ele passa também a ser o teu fã. E quando a gente tem fãs da nossa clientela, pode ter certeza que você conquista a melhor forma de propaganda que existe no mercado. É a chamada prova social. Quando a gente é indicado para um outro cliente que nos contratou, que amou o nosso trabalho, ele vai propagar isso. E ao propagar, as outras pessoas, elas sentem uma segurança muito grande naquele cliente. No que aquela pessoa está indicando. Então, pode ter certeza que é uma excelente forma de você atrair uma clientela maior. Qual é a terceira forma? É você utilizar estratégias de marketing corretas. Como assim, Dani, estratégia de marketing? É como você vai se vender na internet. A mídia social, ela traz muitos clientes. É a forma como você está aparecendo, como você está divulgando o seu trabalho. São as ações que você está movimentando para poder ter uma visibilidade maior dentro do mercado de festas. Como assim, Dani, é o fato de você ir na escola, fazer uma parceria, oferecer um tipo de decoração. Fazer parceria com clínica de vacinação, com clínica pediátrica, com hospitais, com maternidades. Gente, foi-se o tempo que era suficiente a gente chegar no local, cruzar os baços e esperar o cliente chegar. O mercado hoje, ele está muito mais agressivo, ele está muito mais dinâmico. E nós precisamos nos movimentar cada vez mais. Estou muito feliz em ver a quantidade de alunos meus do curso online fazendo lives, aparecendo, fazendo vídeos. Vários alunos que eles já entenderam a necessidade de você se movimentar mais. Quanto mais você aparecer, você pode ter certeza que você vai ser mais lembrado. Cliente de festa, ele gosta de comprar de quem está em evidência, de quem está aparecendo, de quem está antenado com o que está acontecendo no mercado de maneira geral. Então, perca todos os seus medos, perca a vergonha e apareça. Assim, você tende a ter mais chances de atrair uma clientela maior. Então, só revisando, para que vocês não se percam. Você precisa se vender mais, você precisa ter um portfólio bacana, você precisa entregar uma festa perfeita para você ter, boca a boca, a indicação de um cliente que te contratou e que ficou super satisfeito com o trabalho que você ofereceu. Lembrem-se também do que eu sempre falo, não esperem resultados ultramediatos. Nenhum negócio comba de forma imediata. Todo processo de construção, ele é gradativo, crescente. O importante é você procurar hoje ser sempre melhor do que o que você foi ontem. Hoje você montar uma decoração mais bonita do que ontem. Hoje você irá atender o seu cliente de uma forma melhor, mais afrapeada do que o cliente que você atendeu ontem. Vize a melhoria diária. Esqueça que a caminhada é longa. Vá caminho a caminho, degrau por degrau. Eu garanto que dá certo. É o que eu sempre falo. Eu não conheço melhor o mercado para se trabalhar e para se ganhar dinheiro do que o mercado de festas. É o mercado onde a gente é pago para realizar o som do nosso cliente. É o mercado em que o cliente deixa de pagar a conta pessoal, mas ele vai comemorar a festa do filho. E é esse mercado que a gente trabalha. Então, se as coisas ainda não aconteceram para você, não ache que a culpa é do mercado. Ah, porque o mercado está constituído. Claro que a gente vê cada vez mais profissionais cobrando mais barato, mas essa não é uma realidade só do mercado de festas. É uma realidade de todo o segmento existente no mundo. Sempre vai ter pessoas que cobram barato demais e sempre vai ter pessoas que cobram da forma correta. Sempre vai ter os profissionais que ganham muito dinheiro com o que faz e sempre vai ter o profissional que vive chorando miséria porque não tem a postura correta de um profissional. É por isso que eu falo e eu falo com muita segurança. O segredo do seu sucesso, ele está nas suas próprias ações. Se você quer focar no seu crescimento, se você quer focar na lucratividade e na durabilidade do seu negócio, pare de escutar papinho dos outros que não vão te alevar, aquelas histórias que só vão te botar para baixo e foca naqueles profissionais que são exemplo dentro do que você quer atuar. Pessoas para poder te derrubar, você vai encontrar o tempo inteiro. O tempo todo vai aparecer, mas você não vai se deixar falar por nada disso. Por quê? É natural que eles pensem dessa forma. As pessoas, de maneira geral, elas foram educadas há anos e anos. A seguir o tradicional, até as profissões. Ah, meu filho vai ser dentista, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro. Engenheiro, as pessoas são acostumadas a isso. É aquela questão da estabilidade, da segurança, de estudar para fazer um concurso público. Quem é decorador, pensa fora da caixinha. É um empreendedor. E as pessoas não são acostumadas a isso. Então, não escute o que eles têm a falar para te botar para baixo. Foca no teu sonho, foca no que você tem dentro de si, o seu desejo de trabalhar com algo que, de fato, faz o teu coração bater mais forte, de fato, é o que você se sente verdadeiramente realizado.